Fala aí pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês aí como está instalando o Google na sua TV Box ou qualquer outro navegador aí para você que fez atualização nessa TV Box aqui da DC400 Mirage ou em qualquer outra TV Box aí que você está querendo instalar o Google Chrome no navegador vou estar mostrando aí para vocês, vou estar deixando o link para você aí no primeiro comentário fixo aonde você vai precisar descarregar ele num pendrive ou num cartão de memória para colocar na sua TV Box, beleza? Eu já estou com o meu aqui descarregado, vou colocar ele na minha TV Box agora, já reconheceu o cartão de memória vou navegar até gerenciador de arquivos, você vai precisar ter um gerenciador de arquivos aí se você não tiver, vai lá na Play Store e baixa qualquer gerenciador de arquivos para você ter acesso aí ao seu pendrive ou cartão de memória eu criei uma pasta aqui chamada APKs, onde eu descarrego todos os aplicativos e vamos estar vindo aqui ó, instalando o Aptoid TV, beleza? vou estar instalando ele agora, vou clicar nele aqui, vou estar fazendo a instalação dessa loja uma loja de aplicativo muito legal, tá pessoal, para você estar atualizando os seus aplicativos já instalados na TV Box ou está baixando novos aplicativos aí, ele vai perguntar se você quer instalar assim mesmo vou colocar assim mesmo, agora eu vou concluir, beleza? você também pessoal, se o seu TV Box aí tiver com as configurações travada dê uma conferida aqui ó, nas configurações do seu TV Box aí dá em preferência de dispositivos, vamos aqui em segurança e vê se está ativado aí a fonte desconhecida é igual o celular, tá bom? para você ver se ele está ativado aí, se ele tem algum bloqueio beleza? caso contrário, ele vai bloquear a instalação de aplicativos que não sejam da Play Store vou estar acessando a loja que eu acabei de instalar agora e agora para a gente estar instalando o nosso Google Chrome vamos vir aqui ó, na lupinha, pesquisar e vamos digitar aqui ó, não vamos digitar Google, senão ele não vai aparecer só vamos digitar o Chrome mesmo, ó, já apareceu aqui e já apareceu aqui para mim ó, navegador do Google Chrome beleza? agora é só eu estar instalando ele ele é a melhor versão que funciona na TV Box eu já fiz os testes com outras leções aí vou instalar, cá entre nós nem fica tão legal ficar navegando no TV Box né a gente só instala mesmo caso precise estar sendo direcionado para algum site aí para estar instalando algum aplicativo instalar e pronto pessoal, instalado com sucesso posso estar abrindo ele aqui ou concluir vou abrir só para estar mostrando para vocês aí agora é só você estar logando a sua conta do Google aí pessoal vou fazer aqui porque eu já tenho salvo e pronto, está aí o seu navegador do Google instalado pode estar fazendo um teste aqui ó, vai funcionar normal e é isso aí ó pessoal, funcionando perfeitamente ó agora, agora ele já até aparece o Google aí para estar usando ou você pode estar abrindo no YouTube também vou abrir no Google só para mostrar que funciona só para mostrar que é a versão compatível beleza pessoal? então é isso aí, funcionou perfeitamente dúvidas deixe nos comentários não se esqueça de deixar o seu like aí se inscrever no canal para fortalecer compartilhe esse vídeo um forte abraço Deus te abençoe no canal